Fala galera, e aí? Estamos aqui em Viena, um dia chuvoso, tudo nublado, mas olha, estou indo aí para o Belvedere, para um dos museus importantes, para ver o Klint, o Beijo, e passando aqui, olha, vi mais um monumento soviético. Eu acho interessante, né, que como, e Viena nunca foi parte da, né, a Áustria nunca foi parte da cortina de ferro, mas olha, um museu aqui, com certeza, aos mortos na segunda guerra, né, interessante, porque as relações da Rússia com a Europa não estão nada bem, eu acho que no pior momento desde a Guerra Fria, né, mas daqui, né, em vários lugares, até na Hungria, tem um monumento soviético, né, e eles brigaram feio com os russos, né, com a antiga União Soviética, teve revolução e o caramba, interessante, né?